É, agora eu tô com 18 anos, agora vem grandes responsabilidades, grandes comprometimentos pra vida, ô meu Deus Agora eu sou de maior E ninguém vai me segurar daquele jeito E aí galera Bom galera, como vocês podem perceber né, agora eu tô de maior, completei 18 anos Quinta-feira agora, passou, dia 26 Completei 18 anos, agora eu tô de maior Vai rolar outras sacanagem Quando eu tinha os meus 10 anos por aí gente, eu sempre imaginei como é que ia ser quando eu tivesse 18 anos Eu imaginava que eu ia tá rico, que eu ia tá com carro, que eu ia tá fora do Brasil, que eu ia tá no luxo Mas não passou de bosta da minha cabeça Continuo pobre, andando de busão e morando nessa bosta velha de Brasil Pois é, eu tô aqui ó, 18 anos nessa desgraça de vida Que calor do cão Puta que pare Eu não sei se vocês já repararam pra perceber que quando o homem, ele completa 18 anos, que ele fica de maior Todo mundo começa a desejar mal pra ele Rapaz, mas me desejaram mal Agora tá com 18 anos né, já pode ser preso Seu bosta, 18 anos, já pode fumar, já morrer de tuberculose, já pode tirar cada motorista, andar de carro e morrer com um acidente Cacapota, aí cê morrer, diabo Com 18 anos eu já posso comer sua mãe também, desgraça Dezoitando agora eu vou poder sair, vou poder ir pra qualquer canto que eu quiser e não vai ter ninguém, ninguém no mundo que vai empatar de eu ir, quero ver se tem alguém Ô mãe, eu vou ali na festa ali com meus amigos beber um pouco ali, viu Vai nada, vai não, não vai e pronto Ah não mãe, já tem 18 anos já Mas não vai, enquanto estiver morando debaixo do meu Já Enquanto estiver morando debaixo do meu teto não vai Mãe, eu vou ali fazendo tatuagem aqui ó, no meu braço aqui, beleza? Não vai fazer isso aí não, se for fazer chegar aqui dentro de casa com um tatuagem eu vou arrancar essa merda do seu braço Ah não mãe, já tem 18 anos já, por que que eu não posso fazer uma tatuagem no meu braço? Enquanto estiver morando debaixo do meu teto não vai fazer merda nenhuma de tatuagem Ah não, eu não poderia fazer tatuagem no braço pra ficar um pouco mais bonito Mãe, eu vou começar a fumar, beleza? Ah, chega com um cigarro aqui dentro de casa, você vê, chega Que eu vou botar você pra engolir todo o cigarro que você pôr na boca, cheio nojento Não, eu já tô com 18 anos morando aqui no bairro vizinho aqui, já saí de casa já, por que que eu não posso fumar? Enquanto você estiver morando no Brasil, você não vai fumar Ih, pronto rapaz Pronto, pra você fazer o que você quiser você tem que morar fora do Brasil Tem que ir pra Europa, pros Estados Unidos, tem que ir pro Japão Se brincar você tem que sair até do planeta Terra, tem que morar em margem pra poder fazer o que você quiser Bom gente, mas esse foi um vídeo curto aqui, só pra falar que eu completei 18 anos, agora eu sou de maior Que bosta Se você gostou desse vídeo, você tem que fazer o que? O que? Hein? Hein? O que que você tem que fazer? Hã? Hã? Deixa o like, se inscreve no canal se você é novo aqui, se você caiu aqui, não sabe da onde que foi Não sei também, eu também não sei de onde é que você veio Me segue nas redes sociais aí, ativa o sininho aí pra você ficar novo Não, tá bom Chega de pedir coisa pra você Então, falou E tchau